Quando eu tinha 14 anos, eu descobri o problema, eu fiz os exames, aí deu catarata congênita. Aí eu parei de estudar, porque não estava enxergando mais nem direito as letras no quadro para escrever. Depender das pessoas é horrível. Você pediu uma coisa e a pessoa não querendo te ajudar. Eu nem gosto de falar muito dessas coisas. Aí o último exame foi mesmo para lascar mesmo, porque aí o doutor falou que ou se eu fizesse eu enxergava 1% ou ficava cega de vezes. Aí cheguei aqui, passou uns 6 meses mais ou menos, o pessoal da caravana veio. Graças a Deus eu fui lá, fiz o exame, o médico falou que ia operar, que ia dar certo. Ali mesmo eu já comecei a chorar dele. Depois de 16 anos eu voltei a estudar, fazer tudo que eu não fazia antes. Graças a nossa amiga Pedro Tartes, estou aqui conversando com vocês agora. Contando a minha história. Tchau. 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 Tchau.